Bem-vindos à Tessalonic Comandita. Chamo-me Virgil Oliveira e sou o responsável desta empresa. Somos uma fábrica de fundição de precisão e produzimos peças em diversas ligas de aço para vários mercados. Nós temos mercados como a aeronáutica, um mercado que vai a 50% da nossa produção, assim como os outros mercados, por exemplo, máquinas e ferramentas, indústria aeronáutica, energia e muitas outras. Neste momento são por cento e cinquenta pessoas e continuamos à procura de pessoas que queiram fazer parte da nossa equipe. Nós aqui temos muitas áreas diferentes. Como pode ver, nós temos na área da injeção, onde as capacidades das pessoas têm a ser ao fim e a cabo destreza nas mãos, atenção, saber medir peças. Temos outras áreas onde é necessário ter mais força, como na área da cerâmica, na fundição. Como depois temos outras áreas, como nos acabamentos, onde novamente a destreza pelas mãos é muito importante e tem instrumentos também de algum desenho técnico. O nosso objetivo para este ano é alcançar pelo menos o resultado do ano passado. Vai ser mais difícil, porque as circunstâncias mudaram, com todo o aumento do custo de matérias-primas, de energia e mesmo o próprio custo pessoal, diria que vai ser muito mais difícil atingir o valor de faturação com o mesmo resultado do ano passado que tivemos, mas que faremos nós melhor para lá chegar. As pessoas que trabalham aqui comigo são muito dedicadas, trabalham em equipa e procuram no dia a dia fazer o seu melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí